O breu brilha no Marizal, com dez metros de saudade voltei, pra ser campeão do carnaval. Alô Marizal querido, dá um show quem são eles? Alô Marizal 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 Vem ver que nossa bandeira, sou para a força de bomba Boa, boa, boa minha águia, pro Castelão do Samba Vem ver que nossa bandeira, sou para a força de bomba Boa minha águia, pro Castelão do Samba Vem ver que nossa bandeira, sou para a força de bomba Boa minha águia, pro Castelão do Samba Vem ver que nossa bandeira, sou para a força de bomba